Comissão Eleitoral A Comissão Eleitoral do LACNIC garante a transparência dos processos eleitorais. Atende e monitora todas as eleições relacionadas ao LACNIC, três delas da comunidade, principalmente a pedido da Diretoria. Eleções Diretoria, Comissão Eleitoral, Comissão Fiscal, representante do ASOAC, representante do Comitê de Revisão, com moderador do processo de desenvolvimento de políticas. Aceita o recheio das candidaturas de acordo com o Regulamento de Incompatibilidades. Faça o escrutínio e determina os resultados das eleições. A Comissão Eleitoral é formada por cinco membros dos países da região do LACNIC. Cada mandato tem uma duração de três anos, renovando-se um ou dois cargos anualmente. Os membros podem ser reeleitos. Os membros participam individualmente e não em nome de um setor ou organização. Incompatibilidades para integrar a Comissão Não pode haver mais de um membro de um mesmo país ou território. A Comissão não pode ser integrada por mais de um membro vinculado à mesma companhia ou organização, tanto direita quanto indiretamente.